Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, o canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero bater um papo com vocês a respeito da minha ida para uma outra plataforma de lives. A galera que me acompanha no Instagram, no Twitter, no Facebook já está sabendo, mas a galera que acompanha aqui no YouTube ainda não. Então eu estou anunciando aqui de forma oficial, é o fim da Era dos Primes e o início da Era dos Nimos. Eu estou indo para a NimoTV, uma plataforma que é concorrente da Twitch e eu estou fazendo esse vídeo aqui para pedir o apoio da galera, para seguir o canal lá, para acompanhar as lives agora a partir de lá. Você que era membro na Twitch, você que era membro no YouTube, se puder dar um membro lá no canal, eu agradeço. Eu ainda vou fazer algumas lives na Twitch e no YouTube para ajudar a migração da galera, mas daqui a um tempo as lives serão apenas na NimoTV. Eu estou pensando também em criar um canal para colocar as séries aqui, porque por conta de eu não saber mexer na Twitch, no início eu perdi muitas séries, perdi a série do Last Guardian, perdi a série do Death Stranding, perdi a série do Uncharted. Então eu estou pensando em criar um canal de lives aqui para deixar esse acervo aí guardado, guardado para ninguém me acusar nunca mais de não jogar nada, porque eu sofro essas acusações aqui direto. O link vai estar aí na descrição, nimo.tv barra louco baltar. E esse vídeo aqui, cara, ele não é só para pedir o apoio da galera, para a galera tomar conhecimento, não. Eu quero bater um papo com vocês sobre uma parada muito séria, e que eu sempre tomei esse tipo de atitudes na minha vida, só que quando você vai ficando mais velho, as coisas vão ficando cada vez mais difíceis. Então eu sempre fui um cara meio intempestivo, e eu sempre fui acusado disso nos lugares que eu trabalhei, porque eu sempre brigava muito para mudar as coisas, e quando eu via que não era capaz de mudar, quando eu via que dali não ia sair nada, eu pegava os meus panos e metia o pé. Eu nunca fiz acordo de demissão com nenhuma empresa, eu simplesmente pegava minhas coisas, ó, não quero mais trabalhar aqui, estou indo embora, ah, mas não sei o que, não tem jeito, não tem jeito, eu não estou feliz, e eu estou indo embora. E o que estava acontecendo com a Twitch, estava me fazendo muito mal já há muito tempo, já há muito tempo, por quê? Eu decidi ir para a Twitch no ano passado, já contei essa história aqui várias vezes, tinha o Playstation, ela tinha o botãozinho da Twitch, porra da facilidade e tal, eu preferia até a Mixer, na época que era da Microsoft, eu achava que era uma plataforma mais segura, porque quando você faz uma escolha dessa, você vai ter que investir muito tempo naquilo ali, né, então eu consegui montar uma comunidade lá, pô, a gente chegou a 1.700 pessoas pagando o canal da Twitch, mais de 30 mil pessoas seguindo o canal lá, é muita coisa, né, para um cara, porra, que tem mais de, um cara de 37 anos fazendo live, jogando joguinho de zumbi, né, é muito difícil, a galera que está tentando iniciar o canal aí sabe como é difícil você crescer na plataforma, sendo homem, principalmente sendo velho, e não gostando de Matuê e desses caras do trap aí, porra, ouvindo Pink Floyd, porra, dos anos 70, preso nos anos 70, então é muito difícil, só que eu consegui, né, eu consegui, e eu fiquei muito triste depois que os caras simplesmente me expulsaram da plataforma, isso foi o que aconteceu na Twitch, os caras pegaram ali, fizeram as mudanças e falaram assim, ó, não é mais para você, se você quiser continuar, continua, né, pode chorar na internet, pode xingar no Twitter, pode fazer o que você quiser, e eu fiquei com medo, porque a minha maior renda vem da Twitch, eu sou um cara que tem uma situação financeira tranquilíssima, quem segue o canal sabe disso, sabe que eu invisto aí desde 2008, então eu tenho condições de tocar a minha vida, qualquer coisa, eu voltaria também para o mercado de trabalho, não penso em voltar, mas eu sou um cara que sou formado, eu sou um cara que tem especialização, trabalhei 15 anos no mercado de TI, então, morrer de fome eu não ia morrer, mas eu estou gostando muito de trabalhar com isso que eu venho fazendo, eu sempre gostei de videogame, eu sempre gostei de futebol, e para vocês terem uma ideia da minha paixão por videogames, eu joguei bola a minha vida inteira, e ainda assim, o meu canal dá muito mais visualização quando eu falo de futebol, quando eu falo de jogo de futebol, e eu ainda assim prefiro falar de videogame, ainda assim eu prefiro falar de videogame, então eu gosto muito do que eu estou fazendo, eu estou jogando lá, estou trocando ideia com a galera, e o que estava acontecendo com a Twitch, era que os caras estavam ali, porra, aquilo estava acabando comigo, eu estava estressado, estava chateado, não sabia o que eu ia fazer, já tinha decidido, olha, eu vou para outra plataforma, não vou ficar na Twitch, e o Luan Gameplay, que é um cara que segue o canal, aí tem um canal gigantesco, se amarra nos vídeos aqui do canal, ele me indicou para Nimo, e os caras entraram em contato, e eu estou feliz para caralho, com isso, porque eu consegui continuar fazendo o que eu sempre fiz na minha vida, não ficar chorando, não chorar pelo leite derramado, acabou, acabou, tudo acaba, peguei as minhas coisas, vi uma oportunidade de maneira na Nimo, e saí, e acabou, torço para que as coisas melhorem, lá na Twitch, para a galera que ficou, torço muito, gosto da plataforma, passei momentos ali com a galera que, como eu sempre falo, para um cara que nasceu nos anos 80, eu sempre falei que desde criança o meu sonho é ser streamer, mas eu que nasci nos anos 80, nunca imaginei que eu fosse conseguir ser streamer um dia, então, foi uma experiência nova, e foi muito maneiro, passei por momentos ali, fazendo live, eu não gosto nem de falar dessa porra, na época da live do Death Stranding lá, eu passei por um momento difícil para caralho, talvez o momento mais difícil da minha vida, e a galera estava ali, trocando ideias, se eu não tivesse aquela porra ali, no meio da pandemia, 6 meses sem poder ver minha namorada, com medo do que ia acontecer, com os meus pais de pegar aquela porra daquele vírus, se eu não tivesse aquilo ali, ia ser foda, ia ser muito mais foda do que foi, então eu tive o apoio da galera ali, e eu quero continuar, eu quero continuar, eu sei que vai ser difícil para caralho na Nimo, a galera tem um preconceito do cacete, a plataforma é chinesa, não sei o que, um monte de negocinho, o Capelinha fez uma extensão, que vai estar aí na descrição, se você entrar na Nimo, e achar tudo muito confuso, a extensão dele deixa a Nimo clean, igual é a Twitch, igual é a Trovo, para você parar de reclamar, para mim está sendo excelente, que você entra ali, é a mesma coisa, é a mesma coisa, a qualidade da live, é excelente também, eu venho tendo alguns problemas, com o som no aplicativo de celular, mas eu vou tentar resolver, ainda não sei o que é, mas para mim, está excelente, e eu estou feliz para caralho, eu estou feliz para caralho, que desde o início, que os caras entraram em contato, eu fiquei meio com o pé atrás, mas, porque todo mundo fica com o pé atrás, porra, a gente vê esses caras falando aí, de plataforma chinesa e tal, não sei o que, o maluco falou, porra Baltar, a gente conhece teu conteúdo, a gente gosta para caralho do teu trabalho, porra, vai ser um prazer, os caras estão doidos para trabalhar com você, eu falei, porra, como assim os caras? E quando eu assinei o contrato, os caras fizeram uma reunião comigo, com quatro malucos, um maluco de marketing, um maluco de evento, o cara do contrato, é um maluco que trabalha com a arte do canal, para os caras tentarem engajar, finalmente aquele meu Instagram lá, que a galera não gosta de me seguir, porra, eu posto uma parada feliz no Instagram, nego sai com raiva, cara, que esse maluco está feliz, cara, porra, não acredito, aí vai lá e dá um follow, então, para tentar, é, tocar o canal para frente, e finalmente, finalmente, é, parece que as coisas para mim, estão dando certo, parece que as coisas estão andando, finalmente, né, o YouTube, continua aqui capengando, né, eu vou fazendo os vídeos, que eu, a minha ideia sempre foi, deixar o YouTube para fazer, o que eu quero, falar o que eu quero, e foda-se, quem não gosta dessa porra, sempre foi assim, né, mas eu também preciso viver, eu também preciso de dinheiro, então, eu, consegui expandir o meu negócio, a gente tem hoje parceria com a Amazon, tudo o que você comprar, no link da Amazon, você ajuda o canal, tem outras lojas aí também, como a Americana, Submarino, mas a parceria que eu tenho mesmo, os outros são só afiliados, né, é com a Amazon, eu tenho uma parceria oficial, com a Amazon, tem a parceria com a Terabyte, que está sempre aí, tem a GVG Mall, que sempre ajudou a galera do canal, a galera critica para cacete, porra, licença, que não sei o que, então, compra a porra do Windows lá, cara, de dois mil reais, o preço do Xbox, e para de encher o meu saco, ou então, compra uma licença do Windows, e compra o Xbox, você vai estar ajudando a Microsoft, do mesmo jeito, né, cara, é quase o mesmo preço, então, a galera critica muito as coisas, mas aqui no meu canal, eu não faço nada, que eu não acredito, tudo aqui, eu acredito, né, eu não consigo chegar para a galera aqui, e falar, eu até falo para a empresa, né, eu falo, galera, olha só, para a empresa, você vai ter que procurar um parceiro Microsoft, agora eu não vou falar para um cara, que está pirateando o jogo, que ele precisa comprar um Windows de dois mil reais, né, então, tudo que eu faço aqui, cara, é o que eu acredito, sem hipocrisia, sem demagogia, e eu vou continuar assim, e eu fico muito feliz, muito feliz, de verdade, que tem aparecido, pessoas, que estão me apoiando, assim, caralho, estão apoiando o Baltar, que é chato, para caralho, filho, ninguém aguenta o Baltar, porra, o Baltar toma deslike, aí do caralho, os caras, entraram em contato comigo, e estão me apoiando, viram que tem uma comunidade bacana, o canal não cresce, mas tem muita gente, que apoia, o canal é muito engajado, o meu canal, acho que chegou a ser o 16º, não sei se do, 16º não, 300 do mundo, em número de subs, lá na Twitch, então é muita coisa, acho que no Brasil, acho que era o 16º, uma coisa assim, então, para o tamanho que é o meu canal, aqui, é coisa para caralho, e chega de ficar, diminuindo, menosprezando, as minhas conquistas, eu sempre fui um cara, que, que, agia assim, eu me formei, qualquer um se forma, fiz pós-graduação, qualquer um se faz, comecei a trabalhar em uma empresa bacana, qualquer um consegue, eu sempre fiz essas coisas, mas não é assim, não é assim, algum valor eu tenho, algum valor eu tenho, e eu estou muito feliz, que as pessoas tenham enxergado isso, a Nimo tem enxergado isso, a galera do canal, tem enxergado isso, os pras, a galera que segue as lives, a galera que está sempre aqui, nos vídeos do YouTube, os vídeos voltaram a dar, mais visualização, e isso aqui, é um recado, que, que, eu deixo para vocês, eu sei que ninguém precisa ser, um tempestivo, inconsequente, como eu era, eu já contei muita história, para vocês aqui, muita história, de trabalho, teve uma vez que, eu já contei essa história aqui, vou até repetir, teve uma vez que eu estava, descontente com uma proposta, que me fizeram, no trabalho, eu queria um aumento, e, o cara aumentou, eles iam aumentar o meu salário, coisa que é muito difícil, parece que quando você vai pedir, um aumento na empresa, parece que você está, porra, prestes ali, a cometer um crime, e eu não tinha muita experiência, mas eu queria, porra, do aumento, então, eu cheguei para o maluco lá, conversei com o cara, e eu falei, cara, eu quero X, e ele falou assim, porra, não sei se eu vou conseguir, para você não, caralho, e fica aquele clima tenso, contra o pôr, pede um aumento, filho, é uma pica, quem já pediu aí, sabe como é que é, e, eu não tinha nada, não tinha nenhuma barganha, eu simplesmente queria um aumento, não estava querendo sair da empresa, gostava da empresa, mas eu queria um aumento, eu achava que eu merecia um aumento, e o maluco chegou para mim, e falou assim, cara, depois, olha, não consigo isso para você não, mas consigo isso aqui, vou aumentar o seu salário, aí eu, porra, eu era novo, falei, porra, não, 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 não quero isso não, eu quero outro, aí o cara, porra, tem certeza, não sei o que, eu falei, tem, tem, aí aconteceu alguma coisa lá, que a gente discutiu, a gente brigou, né, brigou não, meio que discutiu, né, algumas discordâncias, porque, por conta do, agora eu lembrei, por conta do Vale Transporte, eu queria mais Vale Transporte, porque eu queria, olha só a audácia, olha só a audácia, do funcionário, eu queria que os caras pagassem o meu Vale Transporte, da faculdade, e o maluco não queria pagar, e esse foi o impasse, né, e acabou que eu discuti, falei assim, ah cara, quer saber, então também não quero mais nada não, vou embora, vou meter o pé, amanhã eu não volto, aí eu fui lá, peguei a minha mochila, na minha sala, saí, aí o maluco que trabalhava comigo, era o Luiz, né, o gerente lá, quando eu abri a porta, ele falou assim, Rodrigo, aí eu virei, ele falou assim, se você sair por essa porta, desse jeito, sem decidir aqui comigo que vai ser feito, não volta mais, não me aparece mais aqui, aí eu parei assim na porta, aí pensei, ele, volta aqui, senta aqui, senta aqui no meu colo, porra, eu peguei, sentei lá na mesa, caralho, um maluco me deu-lhe uma escovada, me deu-lhe uma escovada, falou, porra, eu consegui a porra do aumento pra você, cara, porra, tu sabe quanto é, você ganha mais do que a maioria das pessoas aqui na porra da empresa, e ainda assim eu consegui a porra do aumento pra você, e você tá saindo puto, então o maluco me deu uma escovada, e essas são as escovadas que a gente leva de experiência, pra vida, né, pra vida, eu continuei, uma pessoa intempestiva, que, se alguma coisa não me agrada, né, o que mais você vê em empresas, é pessoas sentadas ali, ó, não tô aqui, faço aqui o que der, tá tranquilo, abre a gaveta aqui, isso aqui é tudo aqui, ó, é prova pra processar a empresa, quando você, nunca processei ninguém, já fui injustiçado, nunca processei ninguém, né, né, é, mais uma vez, na minha vida, eu consegui, tomar uma decisão, que eu acho que, foi melhor pra mim, né, com base, na, na, na experiência de vida, que eu adquiri, e eu tô feliz pra caralho, né, eu tô feliz pra caralho, com o reconhecimento, da galera, com o reconhecimento, do público, e cara, eu já não estava feliz, é, há muito tempo, né, há muito tempo, não só com essas mudanças, né, é, não, não em relação a dinheiro, porque, o canal, aqui o meu canal do YouTube, desde que eu comecei em 2017, ele nunca, me deu, o canal, tipo assim, já deu menos dinheiro, do que deu em alguma época, na época do FIFA, o canal bombava de grana, né, de bombava de grana, não, recebia o dinheiro, né, só que, o negócio, inteiro, ele nunca, é, rendeu menos, ele foi sempre subindo, 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 então, financeiramente, o canal sempre foi bem, o que me causava descontentamento, era, a galera que não assiste mais, é o canal que não cresce, por que eu não consigo, alcançar mais pessoas, pô, sempre quis tentar, passar uma mensagem bacana, mas parece que a galera não quer ouvir, entendeu, a galera mais nova não quer ouvir, que é principalmente quem precisa, né, eu recebo, muitas mensagens aqui, de pessoas dizendo, caralho, eu boto, eu ouvi um vídeo teu que mudou a minha vida, fez eu tomar tenência na vida, né, isso é muito bom, né, é muito bom que as pessoas, que eu consiga passar isso para as pessoas, que as pessoas, sintam, que o conteúdo aqui do canal, tem algum valor, não é de eu falando de joguinho e tal, isso aí é besteira, isso aí é eu conversando, como se fosse com os meus amigos, só que eu não tenho mais, todo mundo casou, todo mundo casou, e eu estou tomando decisões, né, na minha vida, porque parece que as coisas estão andando, então eu vou, eu vou, eu vou sair, finalmente eu vou sair de casa, né, eu amo os meus pais, eu gosto muito de estar em casa, aqui na minha casa, eu tenho tudo, a minha casa, graças a Deus, é uma casa muito aconchegante, eu tenho o meu estúdio, eu tenho, a galera acha que eu durmo aqui, que tem uma cama aqui, mas eu tenho outro quarto, que eu durmo, é, eu estou sempre com os meus pais aqui, a gente, a família tradicional brasileira, sempre foi assim, né, almoça, ouvindo, janta ouvindo o Frederico Chopin, no rádio, então, é, eu sempre gostei muito de estar aqui, mas agora chegou a hora, já passou da hora, na verdade, passou da hora, só que agora eu me sinto seguro, né, e eu vou sair para uma coisa boa, eu nunca quis, é, tirar minha namorada do conforto da casa dela, para passar dificuldade comigo, eu sei que muita gente, acha isso, tranquilo e tal, é, eu sou muito prudente, até demais, sou prudente, até demais, mas, agora eu tenho uma condição bacana, eu não me importo se eu vou ganhar, se a parada vai bombar na Nima ou não, eu tenho ali, vou fazer as minhas lives, vou continuar, tirando, jogando os jogos que eu quero jogar, vou conseguir tirar um dinheiro dali, é óbvio, mas, agora, eu estou pronto, para isso, né, eu quero, agora eu quero, é isso que eu quero, nesse momento é isso que eu quero, sem dúvida nenhuma, então, eu estou muito feliz, que as coisas estejam andando, finalmente, para mim, andando, finalmente, para mim, do jeito, que, que, que eu planejei, é a música do Queen lá, né, Don't Stop Me Now, então, eu peço, o apoio da galera, para de preconceito, porra, de babaquice, vê a plataforma lá, se você não gostar, beleza, mas vê, entra lá, animo TV, eu, eu, sinceramente, acho estranhíssimo, né, eu entro lá, o layout é meio estranho, eu não gosto desse esporte de Free Fire, todo mundo sabe, os caras sabem também, mas, eu estou com a minha cabeça aberta, eu vi vários vídeos aí, da galera do, do Free Fire, como os caras mudaram a vida deles, como os caras mudaram a vida de muita gente, ao redor deles, gerando emprego, tudo que eu sempre quis, e já falei várias vezes, era montar uma empresa, eu já falei aqui, porque eu queria ter uma parada igual a Adrenaline, sem aquele careca da Adrenaline, comunista, mas queria ter uma parada, é, minha, assim, que eu pudesse falar de videogame, ter uma galera que trabalha, fazer um trabalho sério, fazer análise séria, né, porque o YouTube, ele prioriza, é, a, a velocidade ali, não a qualidade, tão difícil pra caramba, então eu sempre quis ter uma parada, uma parada grande, né, que eu pudesse gerar emprego, ter uma empresa, sempre quis fazer essa porra, eu sempre quis fazer isso, e, às vezes que eu tentei, eu não consegui fazer, agora, eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, que é o Capelinha, é, as coisas melhorando pra mim, vão melhorar pra ele também, eu quero trazer mais pessoas, pra trabalhar, pra tentar aumentar essa porra, porque, caralho, é, isso aqui é um canhão, né, o YouTube, essas plataformas, o Twitch, o Instagram, é um canhão, pra você influenciar as pessoas, a tocarem a porra da vida delas, né, a, a, a sair daquela, daquela mesmice ali, ah, de porra, a vida é isso mesmo, é a cervejinha, joguinho do Flamengo, é, é isso aqui mesmo, comer uma pizzazinha no final de semana, porra cara, todo mundo merece mais, entendeu, né, e eu aqui que tenho a oportunidade, de, de falar, pras pessoas, de tentar tirar as pessoas, da, da, da zona de conforto, eu não posso desperdiçar essa porra, fazendo dancinha no Instagram, né, então, eu uso meu canal aqui, pra falar das besteiras que eu gosto de falar, mas, quando tem que mandar o papo reto, eu mando o papo reto, e o papo reto, não faz curva, então, esse vídeo aqui, era, pra avisar, na galera, da minha ida pra Nimo TV, eu tô feliz pra caralho, Nimo.tv, barra louco baltar, é, eu não sei como vai ser, a, a, a apresentação lá, né, o Luan Gameplay, fez uma apresentação, entra lá no Instagram da Nimo, e vê a apresentação do Luan Gameplay, cara, sensacional, eu não sei como é que vai ser isso, que eu não tenho desenvoltura, pra essas coisas, mas, eu acredito, cara, que vai dar certo, e eu tô feliz, pra caralho, e hoje à tarde, a gente vai estar lá jogando, provavelmente, o Back 4 Non Blondes, que é um novo jogo aí, de tiro, é uma merda, provavelmente, mas, eu quero jogar um pouquinho, com os primes lá, eu quero fazer, a mesa redonda, a távola redonda, lá, falando de futebol, toda segunda-feira, vou pegar a galera que gosta de futebol, lá do grupo do Discord, e eu quero fazer uma parada, pra gente falar, de toda a rodada do campeonato, porra, todos os campeonatos do mundo, de futebol, né, pra dar uma visibilidade, pros caras também, porque foram caras, que começaram os canais, por conta do meu canal, então, hoje o Satin tá lá, na Trovo, o Iago Vênus, saiu da Twitch, foi pra Trovo também, tem o Charquis, tem o Atamaia, então, é, os caras começaram isso, né, a parada tava andando pros caras lá, na Twitch, os caras também tiveram que sair, então, eu quero dar uma visibilidade, pra galera também, porque o canal dos caras é maneiro, eu gosto, e eu quero, eu quero voltar, sempre quis, sempre tive essa ideia, de fazer a porra do futebol, e agora, porra, espero que dê certo, né, espero que dê certo, quero voltar com o conteúdo, de futebol aqui, provavelmente lá no outro canal, no, no resenha com o Baltar, ou provavelmente mude de nome e tal, mas voltar a trazer o conteúdo, então, cara, resumindo, porra, eu tô feliz pra caralho, porra, eu tô feliz, cara, me julguem, por estar feliz, e por as coisas estarem dando certo pra mim, finalmente, eu acho que eu mereço um pouquinho, eu acho que eu mereço um pouquinho, então, pessoal, eu peço o apoio da galera, segue lá na Nimo, nimo.tv, barra louco Baltar, vai tá aí, não esquece de dar uma olhada, nos nossos patrocinadores, nos links da descrição, se você veio até aqui, quer comprar um Playstation, me manda a porra do e-mail, debaltar, arroba gmail.com, que eu vou tá ajeitando aí, pra você não perder, a oportunidade, de quando aparecer lá, que aparece em 5 minutos, acaba, pra você garantir o seu, e, terabyte shop, dá uma olhada aí, os caras sempre apoiaram, pra caralho o canal, agradeço muito lá, o tiozão, ao Lucas, ao Brunão, e, é isso aí cara, eu sei que é um clichê do caralho, mas, se não fosse o público, que assiste, né, nada desta porra, estaria acontecendo, e eu fico, muito feliz, fico lisonjeado, que a galera goste de mim, nem que seja um, tiquinho assim, nem que os caras falem assim, pô Baltar, tu é chato, pra caralho, mas eu gosto de você, né, e eu fico, muito feliz com isso, então é isso aí, está encerrada, a era dos Primes, e agora, é a era dos Nimos, do Pintão Azul, e eu conto com o apoio da galera, coloca nos comentários, o que você acha disso, principalmente se você tiver uma mensagem de apoio, porque eu vou ler todos os comentários, agradeço muito, a força de todos, é nós, estamos juntos, um grande abraço, e até o próximo vídeo, fui! Tchau! Tchau!